Mano, não paga. Tipo, eu nunca fiquei reprovar em prova física, não. Porque só depende de você. Só depende de você. Eu acho que a pior dor é essa aí. Eu nunca reprovei em nenhuma outra fase de concurso, né? Mas pra mim a pior é a da física. Porque, pô, eu me sinto como? Foi eu, exclusivamente eu, que não consegui passar. É a pior fase. É, pode acontecer de dar um acidente, de se ilusionar, mas o negócio já tá lá. E outra, é inerente ao serviço policial. Mano, o cara entra em nós. Você imagina você numa equipe de quatro, cinco polícias e o cara tá mal fisicamente. Mas a minha negligência no estudo, não querendo colocar desculpa, mas porque minha rotina de estudo era pesada. Eu trabalhava na época. Eu saía de casa, da minha casa pro meu trabalho, 25 quilômetros, em Recife, uma cidade grande, era duas horas pra ir, duas horas pra voltar. Então, o que o Leone contou aqui, que ele passava no trânsito, eu passei. Sentado no ônibus, estudando. Depois, meu pai me deu uma moto. Eu ia de moto pra trabalhar. Foi quando eu comecei a aumentar meu nível de estudo. Porque eu saí de casa de seis horas da manhã, chegava oito, oito e dez, pra ainda fazer as coisas de casa, cuidar de criança, cuidar da casa, pra estudar até uma hora da manhã, pra no outro dia acordar de cinco horas da manhã de novo. Então, final de semana, o que é que eu fazia? Porque durante a semana, eu assistia as quatro horas de aula. Que era uma aula por dia, fazia meus exercícios, igual o senhor sempre mandou. Inclusive, eu mandei pra Adri. Tem foto aí? Não? Tem não? Pera aí. Pede pra Adri, Adri manda. Não, eu tenho aqui também. A Adri falou, acho que tinha mandado. Ele vai mandar pra gente colocar aqui. Inclusive, a receita daquela época é a que funciona até hoje. Eu fiz o plano de estudo que o Evandro ensinou, imprimi, coloquei na parede, tem até uma frase sua com sua foto assim, que eu motivava todo dia. E estudei essa matéria, arriscava, estudei essa matéria, arriscava, arriscava, e no final de semana, eu tentava correr e estudar. O meu final de semana era no quarto, estudando, estudando. Eu tinha que primeiro passar, eu pensava, primeiro eu tenho que passar na objetiva. E eu era atleta de judô, pensei que eu ia ter memória muscular e acabei quase pagando a língua por isso.